Fala meu irmão, tudo bom? Graças e paz. E aí, é pecado jogar na loteria, jogar na mega cena e ganhar uma bolada aí, ficar rico e ainda dar o dízimo se você for crente? Então, esse é um assunto que vira e mexe, tá? Não vou dizer os públicos, mas nas células, nos cultos lá, nas conversas com jovens, na igreja, nos corredores e às vezes também você fica nessa dúvida e você talvez jogou aqui no YouTube para tirar essa dúvida ou no Google, tá? Então, para falar a respeito da mega cena, é uma loteria, na época que a Bíblia foi, todo o período que construiu aqui a Bíblia, não tinha jogos. E você talvez tenha pensado, não, mas eu vi lá que lançaram sorte para pegar a... Isso aí vai falar a respeito das vestes de Jesus, mas vai falar, lançaram sorte para poder escolher um discípulo, lançaram sorte para escolher as terras, divisão. E aí você fala, mas lançaram sorte, e aí, é sorteio. Então, naquela época não tinha loteria e a forma que lançaram foi para pedir a direção de Deus e hoje você tem o Espírito Santo para poder te orientar. É difícil você falar que é percado, afirmar, porque não tem na Bíblia. Mas vamos falar de alguns princípios, tá? E aí você vai entender dentro desses princípios. A palavra de Deus diz em Provérbios 28, versículos 19 e 20, assim, O que lavra sua terra virá fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel mudará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Então, dentro do princípio disso aqui, então, diz que do sol terros comerás o pão, que você precisa trabalhar, aquele que diligentemente trabalha e enriquecerá, diz também em Provérbios, são princípios bíblicos que incentivam o trabalho. E, claro, você pode se fazer um trabalho inteligente, estudando, investindo no seu capital, investindo em algo que realmente seja palpável, que está ali, que venha a crescer. Agora, a Mega Sena, você está lançando uma sorte ali, inclusive fazendo uma fézinha, depositando aqueles 5 reais, às vezes até é hora a Deus para pedir isso. Ah, não, vai dar certo esses números, jogando a confiança que dali vai dar certo. O que você trabalhou, o que você está construindo ali? Vê o número de pessoas que a vida inteira, passam a vida inteira jogando e não vão ganhar. E eles acreditam que só vão fazer o quê? A imagem daqueles que ganhou. Mas quantos jogaram? Quantos milhões de pessoas jogaram e não ganharam? Tem um estudo que diz que é mais fácil você se virar um santo, canalizado, do que você ganhar na Mega Sena, porque a chance é 1 em 50 milhões. É mais fácil o raio te acertar, você ser acertado por um raio, do que você ganhar na Mega Sena. Então as chances são muito baixas, são mínimas. Porém, eles vão incentivar sempre aqueles que ganharam. Só vai falar o quê? O que deu certo e não o que deu negativo. Ah, um ganhou, mas quantos jogaram? Ah, 100 milhões de pessoas jogaram, mas um ganhou. Então as chances são bem baixas. E dentro da palavra de Deus eu não posso afirmar se é pecado ou não. Mas os princípios cristãos vão contra isso. 1 Coríntios 6, 12 diz que todas as coisas são liças, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são liças, mas não serei dominados por ela. Entende? Então os princípios cristãos, ele vai contra isso, contra a sua ociosidade. Entende? Então, de acordo com os princípios cristãos, aconselhava você não jogar, porque as chances são bem baixas. Se você quer ganhar, quer crescer, trabalha, invista 10% do que você ganha pelo menos, e com isso você vai conseguir crescer. Inclusive aqui no canal a gente fala muito sobre investimento, aqui embaixo tem um link para você conhecer mais. Maravilha, espero ter esclarecido essa dúvida aí, comentado sobre esse tema. Se tiver mais, contribua aqui mais. Se você pensa até mesmo diferente, coloca aqui embaixo e coloca as referências para você pensar diferente disso. Comenta aqui, contribua para essa discussão, para que haja um crescimento e desenvolvimento da igreja no geral. Maravilha? Graças e paz, Deus abençoe grandemente a sua vida. E se fez sentido, compartilha com outras pessoas, orienta outros também. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau.